Olá pessoal, estamos chegando a partir de agora com alguns dos últimos destaques da polícia e da segurança pública, informações que você confere no detalhe acessando o bei.net.br. A gente começa trazendo a informação de que uma abordagem de rotina resultou na apreensão de mais de 300 gramas de crack e cocaína e uma prisão por tráfico de drogas em Santa Maria. O flagrante aconteceu por volta das 10h20min da noite de ontem na Rua Daut, no bairro Rosário, na área central da cidade. As drogas estavam com um jovem de 26 anos que se encontrava em atitude suspeita em via pública e foi abordado por uma guarnição da Patrulha Tático Móvel Apatamo, da Brigada Militar. Diante dos fatos, ele foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e após o registro da ocorrência, conduzido à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Também destaque em bei.net.br. A justiça de Tupacireta condenou José Felipe Oliveira da Silva a 24 anos de prisão pelo latrocínio, roubo seguido de morte e ocultação de cadáver do mototaxista Rodrigo Venâncio, de 21 anos. O crime, que causou comoção na cidade, aconteceu em 31 de maio de 2019. A sentença foi proferida no último dia 15 de janeiro, após o Ministério Público ter recorrido da pronúncia do réu pelos crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver. A vítima foi assassinada com um tiro na nuca. A sentença ainda cabe recurso. Silva foi preso no dia 20 de junho do mesmo ano, no pedágio da cidade de Veracruz. Ele estava em um ônibus que saiu aqui de Santa Maria, com destino a Porto Alegre. Ao ser interrogado, ele confessou os crimes. Porém, disse suspeitar que Venâncio, a vítima, o mototaxista, mantinha um caso com sua namorada à época que teria agido em legítima defesa após uma discussão. E a última informação. A Polícia Civil já conseguiu identificar as duas mulheres e os três homens, suspeitos de participação em um roubo a pedestre. Fato ocorrido no final da tarde de 25 de janeiro último, na Vila Belga, onde estamos neste momento com a nossa reportagem. A vítima foi um jovem de 19 anos que estava se exercitando e, sob ameaças, teve o celular roubado. As imagens dos suspeitos antes e depois do roubo foram captadas por câmaras de vídeo monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. Um dos suspeitos é um jovem de 26 anos que não tem uma das pernas e aparece nas filmagens de muletas. Ele foi descrito pela vítima como um dos integrantes do grupo que cometeu o assalto. A primeira delegacia de polícia faz a investigação e, segundo os investigadores, todos os suspeitos são residentes no bairro Itararé, mas não foram encontrados em casa no momento da notificação para que compareçam à delegacia de polícia. Após a repercussão do roubo, eles se dispersaram. As intimações foram entregues a familiares dos investigados. Caso os suspeitos não compareçam para depor, eles serão novamente notificados e poderão ser indiciados indiretamente à revelia, ou seja, responderão de qualquer forma pelo crime de roubo na justiça. Estes são alguns dos últimos destaques do Plantão Policial e da Segurança Pública. Informações que você confere no detalhe acessando agora bem.net.br. Legenda Adriana Zanotto